O governador Mauro Carles foi diplomado hoje pela justiça eleitoral. Significa que está tudo ok para ele tomar posse no novo governo a partir de janeiro. O problema agora é Carles demonstrar à população que tem um projeto que não teve nesses oito meses de poder. E a mim me parece que ele realmente não tem projeto. E não vai haver reforma administrativa coisíssima nenhuma. Ele pode fazer alguma mudança pontual aqui e ali, mas, grosso modo, a equipe de confiança dele permanece a mesma. Ou você imagina que ele vai trocar o secretário da Fazenda, trocar o secretário da Casa Civil, trocar o secretário de Administração, secretários que estão dando certo. Não vai nenhuma. O que ele pode fazer é alguma perfumaria. No fundo, no fundo, também não deve demitir ninguém. Os contratos terminam agora no final de dezembro. É provável que em fevereiro ele rea os contratos só para poder... Fica esse mês aí de janeiro só para poder enquadrar-se na lei de responsável e unidade fiscal e pronto. Não há um projeto de governo. Não se conhece um projeto de governo. A não ser que Carlesa esteja guardando isso as sete chaves. Até o momento, não há nenhum indicativo de um pensamento maior, de um projeto maior de governo e de Estado. Aliás, o governador não tem nem elementos para isso. Você não tem conhecimento de alguma consultoria para algum projeto. Ele, no grupo de apoio a ele, é um grupo que vem lá de grupir e depois da assembleia desativa. São pessoas boas, honestas e competentes, mas que não têm um projeto para o Estado. Não foram preparados para isso. Não foram induzidos a isso. Por isso que o governo continua esse marasmo. Só pagando continha de quiosque todos os dias e recebendo críticos por falta de atendimento na rede de saúde pública do Estado. E agora, sob pressão dos legais civis que querem reivindicar benefícios à categoria, nem que, para tanto, façam uso de suas funções. Então, resumo, o Mauro Carlesi tem que dar um chega para lá, inclusive os deputados que vivem das emendas parlamentares e dos carguinhos que o governo os concede em troca de apoio. O Mauro Carlesi tem que dar um basta nisso. Senão, ele vai ficar no mais do mesmo, não vai terminar o seu mandato da forma que ele terminasse e que a população o elegeu para tal. Ou seja, ele tem que dar um basta, assumir o comando da situação, fazer um projeto de governo e dar início a isso. Senão, o seu futuro político vai ficar restrito a esses quatro anos e muito mal, por sinal, a conduzir-se pelas atuais circunstâncias.